Já começamos o TVC agora ao vivo, direto da Câmara Municipal, porque hoje é dia de sessão. Bom dia, Ana Cristina. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, falamos novamente aqui da sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagos, como a gente tem feito todas as terças-feiras. E hoje, durante a sessão, a gente traz como destaque dois projetos que foram aprovados. Todos os projetos aprovados na sessão de hoje é de autoria do Executivo, que prevê o repasse no valor de R$ 430 mil para a PTL, que é a Associação da Pesca Esportiva de Três Lagos. Este recurso visa ajudar, contribuir para a realização do torneio de pesca, o 12º torneio de pesca, que acontece agora no próximo mês, no Balneário Público Municipal. O plenário da Câmara esteve lotado pelos integrantes da PTL. Eles vieram acompanhar a aprovação desse projeto, que foi aprovado por unanimidade. É um evento importante e que vai contribuir bastante com o fomento do turismo de Três Lagos. Segundo o presidente da PTL, este recurso será utilizado para o pagamento dos shows. Neste ano vamos ter os shows com a dupla João Bosco e Vinícius e também show com a cantora Lauana Prado. Além da dupla de Três Lagos, Neto e Júnior são algumas das atrações do torneio de pesca. Então, este recurso, esse auxílio financeiro que o município repassa para a PTL é para ajudar na realização deste evento, que é bastante importante para a economia de Três Lagos e também para o fomento do turismo. Um outro projeto também de auxílio financeiro que foi aprovado na sessão de hoje foi o que destina R$ 50 mil para o Clube dos Carros Antigos, que vai realizar um evento de carros antigos aqui em Três Lagos, no Balneário Municipal, em junho. Este ano o clube, a associação, a diretoria está se antecipando, se organizando para a realização deste evento. Então, foi aprovado também este projeto, destinando R$ 50 mil para a Associação de Clube dos Carros Antigos realizar este evento. São dois eventos importantes que atraem muitas pessoas de outras cidades e contribuem bastante para o turismo de Três Lagos. E agora os vereadores usam a tribuna da Câmara para cada um discursar, apresentar as suas propostas. A sessão começou por volta das 8h30 e deve seguir ainda por mais meia, quase uma hora, porque os vereadores começaram a usar a tribuna agora. Lembrando que à noite, quem quiser acompanhar a reprise, poderá estar sintonizado na TVC. A partir das 19h, tem a reprise da sessão da Câmara de Vereadores. Eu volto aos estúdios.